Oi pessoal, tudo bem? Eu hoje vou mostrar para vocês o apartamento que a gente está hospedado aqui no Algarve Nós estamos em Monte Gordo e o Thiago pegou um hotel bem legal para a gente ficar É o Alba Hotel Vou mostrar para vocês o detalhe do nosso T1, nós estamos em um T1, muito bacana E vou deixar vocês conhecer cada detalhe do nosso apartamento, vamos lá? T1, muito bacana T1,� nós estamos em T1, muito bacana T1, muito bacana Tchau, tchau. Vamos lá, que o nosso aqui é 506, a gente tá no quinto andar e eu vou tocar aqui agora pra alguém abrir pra mim, porque eu tô sem o cartão. Se eu tivesse com o cartão, eu vou mostrar pra vocês como que eu faria. Esse é o apartamento que a gente tá, 506, fica no quinto andar. E se eu tivesse com o cartão, eu ia passar ele aqui, ó, por na frente e ele iria abrir a porta. Mas os meninos tão aí, o Tiago tá aí. Oi, meu amor, tudo bem? Sim. Olha, você sabe o que nós vamos fazer agora? Sim. O quê? Ir na praia. Na praia? Ah, que legal, João. Você quer brincar na areia? O quê? Mas antes disso, vamos mostrar pra galera aqui o nosso apartamento? O papai tá ali sentado. E eu quero chegar mostrando aqui pra vocês a cozinha. Pronto, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês e vou aparecer também. Deixa eu abrir o armário aqui pra vocês verem. Tem bastante vasilhinha aqui que eles dispõem pra gente. Tem tigela, tem jarra, né? Isso é pra quem vai ficar muito tempo, né, papai? Porque a gente não vai usar panela. Tem até uma cafeteira ali. Xícara. Tem xícara aqui que é muito importante. Mas o mais importante não tem, que é a cafeteira. A mamãe tá passando estreito aqui. Outra coisa também que a gente sentiu falta foi do forno, né? Não temos forno. Mas aqui tem um frigobar. Ele é muito bom de tamanho. Ele não é aquelas miniaturas, né? Como que chama frigobar aqui, papai? É frigorífico. Frigorífico pequenininho? Sim. Temos um micro-ondas, que esse aqui é essencial pra fazer a madeira. Inclusive tem que fazer daqui a pouco, né, Ju? Tem que o Juju tá ali esperando a madeira dele. Temos aqui umas loucinhas que eu usei, né? A gente acabou usando e lavando aí, porque a gente mesmo que lava, tá? Tem várias loucinhas aqui, pratos. Aqui eu não tinha aberto ainda, mas eu achava que fosse o motor da coifa. Porque tem uma coifa aqui da vitrocerâmica. Aqui em Portugal é lei, papai, ter isso? Eu ouvi a aula sobre isso, que é lei ter a coifa. Eu não sei se no Brasil é lei. A gente morou muito pouco tempo em apartamento lá, né? Pra saber se isso é lei. Mas no apartamento eu acho que é, né? Aqui temos a lixeirinha. Eles trocam aí o lixo todo dia. Tchau, tchau. Papai, mostrar a sala. Bom, a gente virou porque a iluminação pro lado de cá fica melhor. Então a gente decidiu trazer vocês vindo do lado de cá. São dois sofás que viram cama aqui nessa sala. Tira essa capa aqui, ó. Na verdade isso aqui é um colchão. E viram a cama, o colchão é muito bom por sinal, né? É bom mesmo. Achei ele muito bom esse colchão. Os meninos estão até deitados aí esperando, porque tá todo mundo doido pra ir pra praia. Mas a gente vai mostrar o apartamento pra vocês primeiro. E a salinha aqui é um espacinho bem gostosinho, viu? Tem decoração, o ar condicionado aqui, muito bom. Tem a mesinha que serve tanto como escrivaninha quanto o apoio mesmo de rack, né? De televisão. Aqui já tá umas coisinhas do papai aqui, o telefone de interfonar aí. E eu achei muito legal essa salinha. Aqui tá a mesinha que a gente usou pra tomar café. Aqui os meninos comeram uma besteirinha e outra. Eu gostei muito. Eu achei muito bonito a decoraçãozinha deles. Você gostou, papai? Eu gostei. Eu achei muito legal. E agora vamos mostrar o que pra eles? Um espacinho aqui. Vem comigo que eu vou te mostrar o quarto. Vamos conhecer o quarto? Vem, Ju, vamos conhecer o quarto? Ju já conhece? Essa cama aqui é top, não é, João? Olha o tamanho dessa cama. Vem mostrar, papai. Chega aqui pra você mostrar a cama. Olha o tamanho da cama. Na verdade, são duas, tá? São duas camas de solteira. Ju, Ju, agora para um pouquinho aí. O pessoal escutar a mamãe explicando aqui o que é o quarto. Mostrando. Nossa, olha só o modelo. São duas camas grandes de solteira. Boas, né, papai? Muito boas. Aí tem as mesinhas de cabeceira com abajur. E as almofadas. As almofadas. Muito bem. O ar-condicionado ali, que eu achei que é muito bom. A gente ligou os dois, né? Gelou bem o apartamento. Aqui, bem na entradinha, é que o Ju já chegou chegando, né? Bem na entradinha aqui, a gente tem a penteadeira cheia de gavetinhas. Que é para quem vai ficar mais tempo, eu acho que vale a pena ficar espalhando as coisas. Mas a gente, muito pouco tempo, nem vale a pena tirar da maca. Olha o armário. O armário, muito bom. Muito bom mesmo. Aqui temos o cofre. Né, Ju? Uhum. Gavetinhas. Já tem coisas nossas espalhadas aqui. Mais um belo compartimento aqui para a gente colocar de coisa. Ali tem os cobertores. Os cobertores, né? Muito bem, Juba. Eu achei que o quarto ali é excelente. Atende muito bem para a gente ficar aqui um fim de semana, uma semana, sei lá quanto tempo. Porque, na verdade, isso aqui é um T1, né? Sim. Tem um que atende muito bem. Aqui tem o nosso colete. Ah, o nosso colete de Juba? Olha. E a cama é confortável, João? É, você gostou? Gostou de dar um pulão aí? Muito bem, então. Vamos pular mais um pouquinho. Deixa eu ver se é pulando aí na cama. Vamos ver a casa de banho agora. Olha só. O banheiro, para mim, ele é um pouquinho pequeno. Mas ele é bom. Ele atende bem. O chuveiro é excelente. Vem mostrar o chuveiro aqui, papai. O chuveiro é excelente. Muito bom mesmo. Isso aqui eu gosto muito, ó. Box de vidro transparente. É, aqui, esse espaço aqui para tomar banho, ele é muito bom. Quer passar aqui, papai? Não sei se você está conseguindo mostrar. Tô. Esse espaço aqui, ele é muito bom. É, as toalhas, né? São fornecidas mesmo pelo hotel. Aqui também está cheio de toalhas fornecidas pelo hotel. É, aqui estão, aqui a gente tem a pia, né? Nossas escovas. Essas coisinhas aqui, sabão, gel de banho, deixado por eles. O BD, que é de praxe aqui, em Portugal. Sanita, nome dado pelos portugueses ao nosso vaso sanitário. Tem um secador, não usei ainda, porque a gente não chegou, os meninos não tomaram banho em piscina, em praia, nem nada. E é isso. Juju, você quer falar alguma coisa do banheiro para a galera? O que é que tem de legal nesse banheiro aqui? Os papéis. Os papéis higiênicos. Muito bom, então, não é, Juju? Importantíssimo. E a toalha, quando o chão falou assim, já tem um lequezinho. Nossa, tudo coisa importante que a mamãe esqueceu de falar, ainda bem que o Juju lembrou. O copo. Hum, o copo, muito bom. Esse copo aí é do banheiro, né? É o copo que enxergou a boca. E a luz do banheiro aqui, em Portugal, da casa de banho, acende por onde? Por fora, né? É bom que quando vier alguém do Brasil, assim, que a gente quiser dar uma troladinha, né, papai? Rola. As apagadinhas. É assim e assim. É? Muito bom. Com quem que você vai fazer isso, apagar a luz lá de fora, quando estiver dentro do banheiro? Lá do Brasil. Quem que vier pra cá que tu vai fazer isso? Com a Tia Delane. Com a Tia Delane. Ó a Tia Delane, vai esperando, hein? Vamos mostrar a varanda? Vamos lá. Vai lá, mostra lá, mamãe. E o tio Rafa? Vai te seguindo. O tio Rafa vai tomar também. Você que também quer tomar a trolada? O tio Rafa vai passar fita crepe aí, se eu bem conheço ele. Se eu não fazer isso. Tem que mostrar aqui, papai. Agora vai. Tem que mostrar a varanda? Hum? Olha só. Mostra as casinhas ali, papai. As vistas das casinhas branquinhas. Ó, típica do Algarve, né? E ali tem uma piscina. Tem uma piscina do outro condomínio, do outro hotel. Uma piscininha ali. Foi daqui que o João gritou bom dia. E eu coloquei lá no Instagram. Aqui a gente tem a vista das outras varandas, né? A nossa vista aqui não foi muito privilegiada, não. E quem tá vendo aqui neste cantinho, aqui é o mar. Só temos essa pontinha de vista do mar. Ah, mas tá bom. A gente vai lá ver ele lá, pertinho. Nós gostamos muito de ficar aqui nesse apartamento. Se você gostou de acompanhar e conhecer o nosso T1 no Algarve, deixa o seu like, se inscreve no canal e aguarde conosco o próximo vídeo. Chama a galera e dá tchau. Tchau, mas é a piscina. Vamos pra piscina. Tá bem. É a piscina da praia. Ok, então vamos, né, João? Ali não tem nenhuma praia. Não tem... Nem tô vendo areia. Ah, é verdade, então. Então vou dar tchau pra galera aqui. E vamos pra areia. E vamos pra areia agora, então? Sim. Bora? Chama a galera pra ir. Oi, meu amor. Tudo bem? Mamãe chegou. O que é que você tá fazendo? O que é que você tá fazendo? Opa! Tá legal essa praia? Tá? A minha é que tá deixando eu cair. É. E você, Tutu? Mostra pra mim o que você tem aí. Que legal esse negocinho. Gira? Tá estragado, né? É? Você trouxe um monte de brinquedinhos? Sim. Tá legal essa praia? É um pouquinho que a gente não tinha. Você gosta muito daqui, Ana Laura? É? E você, João? Ah, areia fofinha. Pessoal, olha só que linda essa praia. O clima tá tão bom. Solzinho. Ai, gente, eu vou apertar tudo um ar, sabia? É? Muito lindo. É? Enquitou. Coral. Coral. Repara.